Fala galera, tudo bem? Será que ainda dá tempo de passar no exame de suficiência? E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, então fica até o final. Mas antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no nosso canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e você vai ser notificado sempre que nós postarmos novos conteúdos, beleza? E também gostaria de dizer de antemão que no dia 7 de junho a gente vai abrir a nossa turma CFC de Azê para Desesperados, que é uma turma de reta final para quem ainda não começou a estudar como gostaria ou como deveria. Eu vou trazer mais instruções lá no nosso Instagram no Contabilidade Facilitada, então acompanhe porque essa turma é uma turma focada ali para quem ainda não começou a estudar como deveria, beleza? E vai levar você à aprovação também. Vamos lá, então o que acontece? Nós temos aproximadamente 30 dias para a realização do exame de suficiência e será que ainda dá tempo de ser aprovado? Ora, mesmo que você não seja aluno do CFC de Azê e não tenha um mínimo de interesse em ser aluno do CFC de Azê, a minha resposta para você é sim, dá tempo. Você estudar muito não significa que você vai ser aprovado, mas você também estudar pouco não significa que você vai ser reprovado. O que eu sempre falo aos nossos alunos é o seguinte, se você conseguir estudar cerca de uma hora e meia por dia, as suas chances já aumentam muito. Mas eu tenho certeza de que mais de 99% das pessoas não estão nem estudando uma hora e meia por dia. E se você seguir essa fórmula uma hora e meia, duas horas por dia, você vai conseguir. Mas o que eu digo que é interessante que você faça nessa reta final? Que você foque naquilo que realmente cai na prova. Você foque naquilo que é realmente cobrado na prova. E o que é cobrado na prova? O que realmente cai, professor? Geralmente, mais da metade da prova ela vai dizer respeito à contabilidade geral, pronunciamentos contábeis, perícia, ética. Então, se você conseguir garantir bem, estudar bem essas matérias em um mês, você vai ter mais da metade da prova ali para você fazer com uma margem muito boa. Uma margem muito boa mesmo. Você vai conseguir resolver mais da metade da prova. E outras questões, como por exemplo, português, geralmente cai em interpretação, deve ter uma questão, às vezes, de contabilidade pública, de matemática financeira, que são mais tranquilas, ou mesmo de direito. E você vai conseguir matando. Mas o seu foco, já que você, se você ainda não começou a estudar, eu acho que o seu foco, ele tem que ser na contabilidade geral. Porque a contabilidade geral e os CPCs são a base da matéria. São realmente o que mais caem. Vão representar pelo menos umas 20 e tantas questões ali da sua prova, sendo que você precisa de 25 para ser aprovado. Você precisa de 25 pontos. E esses pontos, eles estão nessa matéria. Eles estão nisso que eu estou falando para você. Então, estude uma hora e meia por dia. Resolva provas anteriores. Se você é aluno do CFC de AZ, ou se você for entrar na nossa turma, nós teremos 34 aulas com provas resolvidas lá. Mas caso você não seja, e não tenha interesses em juntar, pega as provas anteriores e veja o que já foi cobrado pela Consulplan. Pega de 2018 para frente, que é o que realmente interessa. Você pode baixar lá no site cfcgaz.com. Vai ter todas as provas ali para que você possa baixar e para que você possa treinar. É muito importante que você pratique com essas centenas de questões que já foram cobradas. Beleza? Então, eu tenho certeza de que, com esse combo, estudar contabilidade geral, estudar CPCs, estudar ética, estudar parte de perícia, NBCPP01, NBCTP01, o seu desempenho, ele vai ser muito superior ao que já vinha. Ah, Gabriel, mas faz um plano de estudos 30 dias. Você, lá no CFCJZ, tem um plano de estudos 30 dias. Mas se você seguir essa orientação, você nem vai precisar disso. Porque você vai bater naquilo que importa. O CFCJZ, ele vai naquilo que importa. E se você estudou bem e tiver chegado mais perto da prova, você fala assim, eu já estudei bem essa parte básica, essa parte que realmente cai, agora eu acho que eu posso avançar para outros pontos. Aí você vai poder pegar uma contabilidade de custos, uma contabilidade pública, uma auditoria, que são matérias secundárias em relação ao número de questões, caem duas, três questões, mas que também somam. Afinal, o total, a prova tem 50 pontos. Você tem que fazer pelo menos 25. Beleza? Mas é isso aí, pessoal. Então foquem no que caem, estudem uma hora e meia por dia com constância e quando você puder estudar mais, estude mais. Tendo tempo livre, estude esse tempo livre. Não é fácil. Estudar não é fácil, estudar não é legal, estudar é chato. Mas é somente obtendo o registro que você vai conseguir coroar, colocar aí na sua cabeça, a coroa de contador oficialmente. Conte conosco, então, e caso você queira, no dia 7 de junho, a gente vai ver essa turma do CFC de AZ, que a gente chama de CFC de AZ para desesperados. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.